E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo de você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Tu não digita E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo de você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Não digita Não digita Não digita Chega, meuzinho Aba, meu fundo Não digita Não digita Que só tome Não digita Obrigado.